Salve pessoal terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha só, o professor Gustavo aqui. Hoje nós vamos para a matemática 2, nós vamos estar fazendo a mesma ideia da aula passada que nós tivemos para a matemática 1, resolvendo algumas dúvidas das atividades propostas que eu passei para o livro 3 de vocês. Então a nossa ideia, no caso, vai estar sendo tirar essas dúvidas que o pessoal mais perguntou. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só, essa questão, considere no triângulo ABC, o seguinte, os pontos B, P pertence a AB, ele está aqui pertencendo a reta B, Q pertence a BC, então Q está aqui, e AC, o R pertence a C, ok? Onde os segmentos P, Q e E, Q e R paralelos respectivamente a AC, M e AB. Então vamos lá. P, Q está paralelo a AC, da mesma forma que Q, R está sendo paralelo a AB, aqui, ok? Aí ele fala o seguinte, sabendo que B, Q, B, Q vale 3 centímetros e que Q, C vale 1 centímetro e que a área do triângulo ABC, que é o triângulo maior, toda ela vale 8 centímetros quadrados de área do triângulo ABC, então a área do paralelogramo rachurado, que seria essa daqui, ela vai estar sendo quantos centímetros quadrados? Bacana esse exercício. Olha só, o que a gente pode observar? Por estar sendo paralelo a AB, sendo paralelo a Q, R, e eles preservam, nós temos pertencendo B, C e Q, C, para a mesma reta, esses dois segmentos pertencem à mesma reta, e AB paralelo a Q, R, nós temos que o triângulo ABC, olha só, o triângulo ABC, ele está sendo semelhante ao triângulo R, Q, C, vamos compartilhar o mesmo ângulo aqui também, ok? Caso ângulo, qual seria esse ângulo, professor? Seria esse ângulo aqui em C e esses dois ângulos daqui, ok? E também nós temos essa semelhança com quem? Com o triângulo é B, Q, P. Por quê? Porque esse ângulo em Q está sendo semelhante aqui ao ângulo em C, e como essas duas retas em vermelho são paralelas, e ambos participam da mesma reta aqui, passa o segmento AB, esses dois ângulos daqui são iguais. Então, o que acontece? ABC é semelhante a B, Q, P, ok? Então, no caso, esses três triângulos vão estar sendo semelhantes, seria esse, esse e o triângulo maior, ok? Se existe um caso de semelhança entre eles, então quer dizer que existe uma razão, uma proporção na realidade, que ocorre entre o comprimento do lado com sua área, tudo bem? E é isso que a gente vai estar explorando nesse exercício. Então, a primeira situação que nós vamos fazer, nós vamos estar fazendo uma proporção, olha só, proporção, entre o triângulo ABC com o triângulo RQC, que é o menorzinho daqui, ok? O que a gente pode perceber nesses dois triângulos? Vocês concordam que o lado que nós temos aqui do triângulo menor, ele está valendo 1? Para o lado do triângulo maior. O triângulo ABC, ele possui o mesmo lado, que seria para essa semelhança, valendo 4, 3 mais 1, 4. Isso tudo daqui, ele é igual à questão da área. Quanto que é a área para esse triângulo menor? Eu não sei. Mas eu sei que a área para o triângulo maior vale 8. Tudo bem? Aí, o que acontece? Como aqui nós estamos trabalhando com unidades de comprimento, e aqui estamos trabalhando com unidades de área, o que acontece? Eu preciso, como nós vimos nas aulas passadas, elevar esse lado ao quadrado, porque daí, multiplicado por comprimento, ele vai gerar unidades de área, e ambos os lados ficam balanceados. Então, o que acontece? Nós devemos pegar este lado daqui e elevar ele ao quadrado, para ficar unidades de área e unidades de área em ambos os lados. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui 2, 1 elevado a 2 é 1, 4 elevado a 2 é 16. Isso aqui é igual a x sobre 8. Pegando o 8 que está dividindo e passando multiplicando, nós vamos ter que x é igual a 8 dividido por 16. Isso aqui é igual a 1,5 unidades de área. Não, eu já trouxe ele a centímetros. Então, aqui é centímetros quadrados. Então, o que aconteceu? Aqui, nós sabemos que vale 0,5, vamos melhorar? 0,5 centímetros quadrados de área. Se nós conseguirmos descobrir quanto que vale para esse outro triângulo, o que acontece? É só fazer o 8, que é o total, menos essas duas partes de triângulo, valendo, então, encontrando a parte do paralelograma que a gente quer. E, de fato, isso acontece. Olha só. Se a gente pegar aqui e fazer agora a proporção entre o triângulo ABC com o triângulo semelhante BQP, o que vai acontecer? Nós vamos ter 3, está para 4, que seria o total, aqui do lado maior do triângulo maior. Está para qual é a área do triângulo BQP? Não sei. É y dividido pela área do triângulo maior, que é 8. Então, o que acontece? É a mesma situação. Aqui, desse lado, nós temos unidades de comprimento e desse lado, nós temos unidades de área. Ou seja, precisamos elevar o primeiro lado ao quadrado para deixar ambos como unidades de área. Então, fica ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. y sobre 8. Fazendo aqui a multiplicação cruzada ou simplesmente pegando 8 e passando multiplicando, nós temos que y é igual a 9 vezes 8 dividido por 16. 9 vezes 8, 72. Dividido por 16, 4,5 centímetros quadrados. Então, o que aconteceu? Essa região aqui possui 4,5 centímetros quadrados. Essa aqui possui 0,5. Então, no total, esses dois triângulos juntos, eles têm 5 centímetros quadrados de área. Então, a área do nosso paralelopípede, paralelogramo, que na verdade ele quer, que está a nossa região rachurada, ela vai estar sendo o quê? A área total menos a área dos dois triângulos. Isso aqui é igual a área total 8 menos 4,5 menos 0,5. Isso aqui é igual a 8 menos 5, 3 centímetros quadrados. Então, 3 centímetros quadrados, alternativa letra B. Ficou claro? Essa é a ideia para esse exercício, tudo bem? Vamos para o próximo. Próxima questão. Considere o retângulo ABCD na figura de dimensões AB igual a B. Então, aqui temos a dimensão B. Nós temos também AD aqui igual a H, que foi dividida em três regiões de áreas iguais, pelo segmento E, F, seria essa, e GH, aqui. Então, essa área daqui é igual à área daqui, que é igual à área daqui. Então, temos três áreas iguais. O segmento E, F, B, D, I, G, H são paralelos. Então, aqui é paralelo, paralelo, paralelo. Os três são paralelos. Dessa forma, sendo A, E, X, A, vamos colocar A, E, X aqui, A, F, Y, A razão X, B, que seria na nossa base que nós temos, é igual a A. Então, vamos lá. Mais um caso de razão que a gente vai ter que fazer alguma proporção, certo? O que acontece? Ele citou para nós que as três regiões possuem a mesma área. Então, aqui é a área, aqui é a área, e aqui é a área. Se eu for parar para analisar, D, B, divide e forma o nosso retângulo, e ele forma aqui um triângulo. Tudo bem? Formou um triângulo. Aí, o que acontece? Como D, B é paralelo a F, E, e eles compartilham de AB, então, o que acontece? Esse ângulo daqui, em B, está sendo semelhante ao ângulo em E, e, na verdade, congruente, são o mesmo ângulo, e ambos compartilham, olha só, do ângulo de 90 graus. Então, o que acontece? Existe um caso de semelhança semelhança entre o triângulo A, D, B com o triângulo A, F, E. Ok? Pelo caso, ângulo, ângulo. Tudo bem? O que acontece aqui? Então, se existe esse caso de semelhança, vai haver uma proporção entre as razões que nós temos dos dois triângulos. Certo? Ou seja, eu consigo gerar uma razão entre o comprimento e a área dos dois. Por que com a área? Porque aqui está trabalhando, ele deu para nós uma dica de que as áreas são iguais. Só que tem um problema. Reparou que a área que está sendo dividida em duas partes? Então, eu posso fazer de duas formas. Posso trabalhar como área, área, área e nessa parte aqui colocar área sobre dois sem problema nenhum. Ou eu posso fazer o seguinte. Eu venho nessa parte aqui da divisão D, B até essa parte aqui do F, E que seria essa primeira região em branco aqui eu vou chamar de área. Vocês concordam que do outro lado é um espelho? Então, essa outra região em branco também é área. Certo? O que aconteceu? Então, a parte em branco tem quantas áreas? São duas áreas. Mas as três regiões não têm a mesma o mesmo tamanho de área? Então, se aqui no branco é duas áreas nessa parte rachurada também vai ser duas áreas. e aqui também serão duas áreas. Então, ao invés de eu trabalhar com a fração eu vou trabalhar com essa multiplicação. Tudo bem? Seria essa a ideia. É uma dica para vocês. Aí, o que acontece? Agora a gente tem que trabalhar com a razão que ele deu aqui X, B. Então, X sobre B ele é igual a a razão entre as áreas. Área de quem? Primeiro, X. X é do triângulo rachurado. Tudo bem? Que é o triângulo mais escuro. Qual que é o tamanho da sua área? É duas áreas. Então, aqui 2A dividido. Agora, B. O B é o comprimento da base desse triângulo maior em vermelho que seria o nosso ADB. Ok? Mas qual que é o tamanho de sua área? são os 2A mais esse A daqui porque a gente está trabalhando com todo esse triângulo. Certo? Então, 2A mais A 3As. Podemos simplificar A e A ficando somente numa razão 2 terços. Ok? Então, essa aqui seria a ideia. Só que o que acontece? Novamente, aqui temos unidades de área e aqui estamos trabalhando com unidades de comprimento. Então, precisamos elevar esse lado ao quadrado para gerar unidades de área. Então, aqui vai acontecer o seguinte. Nós vamos pegar e elevar ao quadrado. Mas o que acontece? O exercício não quer descobrir X sobre B? Então, vou pegar esse ao quadrado que está aqui e mandar ele para o outro lado em forma de raiz. com isso, XB sobre B é igual a raiz quadrada de 2 sobre 3. Só que essa raiz quadrada de 2 sobre 3, eu posso escrever ela como raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 3. Aí, como temos raiz de 3 embaixo, podemos racionalizar. Raiz de 3 sobre raiz de 3. com isso, nosso X sobre B vai ser igual a raiz de 2 vezes raiz de 3 raiz de 6 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3 raiz de 9 que são 3. Então, essa aqui seria a nossa razão entre X e B. Alternativa letra E. Tudo bem? Vamos para a próxima. questão 8 tabela a capela no caso a capela de um hospital é decorado com vitais semelhantes a figura 1 essa aqui para reproduzi-lo uma pessoa decidiu fazer os cálculos relativos às dimensões de alguns detalhes iniciando-a na parte superior representada na figura 2 então, essa parte da figura 2 é exatamente essa região que nós temos aqui sabendo que MP e NP são arcos de circunferência de centros M e N respectivamente e que o círculo tangente aos arcos MP e NP e o segmento M e N tem raio R igual a 15 unidades de comprimento com base nesses dados podemos afirmar que o tamanho do segmento M e N é igual a quanto? Ficou meio complicado mas vamos lá olha só primeira situação eu posso pensar como M sendo o centro de uma circunferência de tamanho com raio de tamanho M e N que vai fechar esse arco aqui para nós dessa forma da mesma forma que N eu vou pensar ele como sendo o centro de um de uma circunferência com raio M e N cujo arco MP faz essa forma tudo bem? então era só isso que a gente precisava estar enxergando aí o que que acontece ele disse que o centro cadê? que o centro da circunferência que tangencia esses dois arcos e o segmento ele tem 15 15 unidades de comprimento então aqui até aqui ele vai ter 15 do centro C até aqui embaixo que eu vou chamar de Q ele também tem 15 e aqui para nós ele também vai ter 15 ok? essa seria a ideia mas vou apagar aqui ok? então olha só M N é o tamanho do segmento do raio que nós temos que faz este arco daqui ok? então pensa aqui comigo se eu pegar M N e começar de M até esse ponto de tangenciamento até um S vocês concordam que tudo isso aqui vale M S ele também está valendo M N ok? também está valendo M N então o que que acontece se tudo isso aqui vale M N e nós já temos 15 nessa parte daqui então M C ele vai valer M N menos 15 ok? então essa parte M C vou colocar aqui M C ele vale M N menos 15 tudo bem? outra situação que nós temos vou apagar vou apagar aqui só o círculo C Q o ponto Q que está aqui por ser ele ser o ponto de tangência desse círculo com esse segmento M N com o arco P N e o arco M P o que que vai acontecer? ele vai ser o ponto médio de M N então aqui nós temos metade ok? metade aí o que que acontece? olha só com isso vocês concordam que M Q ele é igual a metade de M N então aqui nós temos M N dividido por 2 tudo bem? aí o que que eu quero que vocês observem vocês estão vendo esse triângulo M C Q então vou colocar ele aqui 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 seria C M Q novamente como é o ponto médio está sendo tangenciando na verdade a a a ideia principal é como o ponto Q está tangenciando o círculo com o segmento M N obrigatoriamente nós temos um ângulo de 90 graus aqui então formamos um triângulo retângulo com quais medidas? 15 unidades de comprimento M C M C é M N M N menos 15 e quanto vale M Q M Q vale M N dividido por 2 então é esse triângulo então é esse triângulo que nós vamos trabalhar ok encontrando o valor de M N que nós temos aqui através do teorema de Pitágoras a gente resolve o nosso exercício então vamos lá teorema de Pitágoras hipotenusa ao quadrado nós temos M N menos 15 ao quadrado isso daqui é igual a cateto M N sobre 2 ao quadrado mais 15 ao quadrado o quadrado do primeiro M N ao quadrado menos o primeiro vezes o segundo duas vezes o primeiro vezes o segundo menos 30 M N mais o quadrado do segundo o quadrado de 15 225 tudo isso aqui é igual a M N ao quadrado sobre 4 mais 225 então podemos simplificar esses 225 sobrando para nós M N ao quadrado menos 30 M N que é igual a M N ao quadrado sobre 4 vou passar para outra página então temos lá M N ao quadrado menos 30 M N que é igual a M N ao quadrado sobre 4 pega o M N ao quadrado sobre 4 e passa para o outro lado nós vamos ter M N ao quadrado menos M N ao quadrado sobre 4 que é menos 30 M N isso aqui é igual a zero fazendo a multiplicação na verdade resolvendo aqui nós vamos ter 3 M N sobre 4 menos 30 M N isso aqui é igual a zero vamos multiplicar tudo por 4 3 M N na verdade vamos multiplicar por 4 dividido por 3 porque eu consigo simplificar aqui então vai ficar aqui o 3 simplifica o 4 simplifica sobra só M N ao quadrado menos o 30 esse vai simplificar com 30 vai sobrar 10 vai sobrar um 40 40 M N que é igual a zero então o que aconteceu uma equação de segundo grau posso partir para duas situações a primeira fazer Bhaskara a segunda como nós temos aqui uma equação de segundo grau incompleta nós conseguimos fazer alguma simplificação ou isolamento tudo bem colocar alguma fatoração no caso então a ideia aqui como temos M N em ambas as parcelas vamos colocar M N em evidência então M N multiplicado por M N menos 40 isso aqui é igual a zero então quais são os tamanhos de M N que nós conseguimos ter primeiro M N ele está sendo igual a zero que seria essa parte daqui que nós temos da multiplicação e segundo caso M N menos 40 ele é igual a zero ou seja M N passando para o outro lado menos 40 ele vale 40 o que? unidades de comprimento então M N igual a 40 unidades de comprimento alternativa letra A ok? uff! essa aí foi pesadinha mas deu tudo certo então espero que tenham gostado pessoal qualquer dúvida podem continuar mandando para mim na medida do possível eu vou estar respondendo para vocês se eu ver que chegou acumulou ou essa dúvida foi muito recorrente então eu vou trazer ela como um vídeo especial tudo bem? então espero que tenham gostado tenho tirado as dúvidas de vocês e um forte abraço para todo mundo fiquem bem tchau 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 tchau